Tá bom, vai. Apaga ali já. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, tá ligado. Olá, amigos. Como estão? Agora a gente descobriu uma coisa inovadora que a gente pode colocar o som saindo do fone do Play 3. Ou do Play 4, se você quiser. Enfim, eu tô aqui com o Ganymix e a gente vai gravar Outlast. Exatamente. A gente vai começar o novo jogo ou é Soul Blower? Isso aqui é o quê? Satisfaz no jogo. No jogo, tá. A gente vai no difícil, lógico. Outlast contém violência intensa, sangue, conteúdo sexual gráfico e linguagem forte. Aproveite. Nossa, vou aproveitar. Ó, vou aproveitar. Você é Miles Upshur. Ó, fica de olho aqui pra hora que dá 15 minutos. É, 14 minutos, tá. Você é Miles Upshur, um repórter investigativo com ambição que está a ponto de conhecer o inferno na Terra. Sempre pronto a se arriscar, aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar. Você vai descobrir os segredos negros no coração do manicômio de Monte Mansive. Fique vivo o quanto puder, gravando tudo, tudo. Você não é um ultrador. Para vasculhar os horrores de Monte Mansive e expor a verdade, suas únicas escolhas são correr, se esconder ou morrer. Nossa, velho, eu vou salvar aqui, tá? Mesmo? Olha, eu tava fazendo as contas aqui, 14 minutos vai dar em 3 e... 42, né? 3 e 43. 3 e 43, tá. Pra gente poder saber que horas que eu ia lá. Ai, meu Deus, eu sou um palhaço, eu não... Não! Velho, o controle vai cair. Não vai. Não, eu te enganei. Olha, tá verdinho. Ah, não é uma cor, velho, só tá igual a outra cor, velho. Tá bom. Eu não vou começar a ler isso aí, que não dá pra ler. É muito rápido, tá lá. Tá, vamos ver a FM. A gente tá gravando o Play 4, tá? Só pra... Ah, velho, tá da hora. Mano, vai. Reclama, velho. Faz o jogo melhor, vai. Não. FM 107.9 Parou de funcionar o rádio, cê escutou, né? Monty Man City Asylum. É o Arcan Asylum? Só porque você olhou a... mansão. Ai, 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 ai. Não, mentira. Não, legal, o cara... Não, velho, por que que esse cara tá parado? Cê viu, ele ficou, sei lá. Ó o barulhinho do Street Monster. Cê escutou, né? Tô da hora. Confidential. 17 de setembro de 2013, de 10260110756, arroba, multimail.com, para milesupshare, arroba, gmail.com. Assunto. Dica, atividade legal nos sistemas psiquiátricos Murkoff. Você não me conhece, tem que fazer isso rápido, eles podem estar monitorando. Eu fiz uma consulta de duas semanas no software das instalações do sistema psiquiátrico Murkoff em Monte Mansive. Eu estou invadindo todos os tipos de acordos de não divulgação agora. E é sério, fodam-se esses caras. Coisa terrível acontece lá. Não entendo isso, não acredito em metade das coisas que vi. Médicos falando sobre terapia do sono ainda mais profundo. Achando uma coisa que estava esperando eles na montanha. Pessoas estão sendo machucadas e Murkoff está fazendo dinheiro. Isso precisa ser exposto. Ok, então, né? Fazer o que, né? Né mesmo? Não bugou. Não bugou. É igual a minha câmera, não é? Ah, baseada? É, baseada. Lógico, né, velho? Manicré. Ai, velho, essa cor podia, mano. Porque essa cor é linda. Cara, eu nunca vi essa cor. Isso daí não é verde, velho. É, não, sei lá. Não é verde, não é? Não é verde, não, sei lá. É o jipão do lava? Jipão do lava? É, velho. Você é sério, mano? Tem o jipão? Calma. É, do carro, sabe quando você abre a porta, só que... Ai, por que tem aquela porra fechada sozinha? Porque tem um controle de fechar sozinha? Ai, é um barulho, só não dá pra fechar. Vamos pegar a câmera já, mesmo. Ah, só. Não, eu não sei quantos... Tá, vamos ler aqui. Notas. Manicomo de... Calma aí. Manicomo de Montemansiv. Começo a me sentir mal só de olhar para esse lugar. Manicomo de Montemansiv. Desativado pelo escândalo de sigilo do governo em 1971. Reaberto pelos sistemas psiquiátricos do Murkoff em 2009. Sobre disfarce de uma organização de caridade. O sinal de trazer fone celular foi interrompido abruptamente em um quilômetro atrás, mas parece mais com um bloqueador do que com a simples perda de sinal. A corporação Murkoff tem um longo histórico de lucro disfarçado de caridade, mas nunca em solo americano. Independente do que queriam fazer aqui, tinha que ser grande. Por isso, pode ser que essa história seja finalmente o fim desses bastardos. Ok então, né, velho? Notas só são adicionadas ao seu caderno quando sua câmera estiver sendo usada para gravar eventos. Então, ou seja, esse jogo você tem que gravar tudo. Cara, olha o som, velho. Muito bom, né? Muito bom. Eu sei não, eu ouvi, mas... Então, eu tô concordando com você. Ah tá, pra dar zoom, ok. É do jogo? Ó o barulho dele subindo na escada. O som desse jogo é muito. Que barulho é esse, velho? Pulei. Você escutou? É. Não, essa música é legal. Essa música é do... Essa música é do... É do... Sai, não te julgo, pra quem não sabe, tá? Ai, meu Deus! Porra! Não, essa música é do... Vai dar uma... 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 Vou... Oita! Oh, burro! É burro! Dá zero pra ele! Ai, não sabe isso! Não! Caralho, velho! Tem alguém aí que eu já considero pacas ou ainda não? Não pelo jeito, né? Não, pelo jeito, né? Porque a gente já tem relatórios. Sistema... Nossa, cara, coisa por bosta pra ler. Sistemas psiquiátricos Murkoff, Projeto Arrider, Monte Mansiv, Colorado, Caso Número 174... O que você tá olhando pra mim? Ah, tá. 174, iniciais do paciente, WPH, Billy. Data da consulta, 14... Onde que tem Billy em WPH? Ah, velho! Você vai... Ah, vai! Ele é... Enfim... Data da consulta, 14 de 10 de 2012. Data da primeira consulta do paciente, 12 de 4 de 2009. Idade do paciente, 19 anos. Gênero, masculino, observação médica, Dr. Carl Halston, DBNR. Estato da terapia, o paciente alega ter progredido no estado de sonho lúcido. Autodirecionado. O que foi, velho? Atividade de motor... O que foi? Continua, vô! O que você tava? Ah, tá. O paciente alega ter progredido no estado de sonho lúcido. O autodirecionado. Atividade de motor morfogênico observada em escalas sem precedentes. Continuando o estágio 4 do programa hormonal. Hormonal, hein? Hormônios. Diagnósticos. Espirometria não revelou acumulação bronquial. Centrífico a hematrócita. Falhou novamente em separar eritrócitos. Nossa, velho! Altamente preocupante. Mas a ressonância magnética revelou um ciclo de movimento ocular rápido arrítmico. Riso no estado de movimento ocular não rápido. Nota da entrevista. Billy perguntou sobre o andamento de ação judicial da sua mãe contra a Murkoff e o asilo. Isso representa uma brecha catastrófica na segurança. Apesar das alegações do Billy de que ele descobriu a verdade nos sonhos sangrentos do Dr. Trager. Nota. O único Dr. Trager nos registros da companhia. O único, Richard Trager, é um executivo da pesquisa e desenvolvimento. Todos os enfermeiros e pessoal da segurança devem ser questionados. As câmeras de segurança serem aumentadas, incluindo-se as análises biométricas. Sistema psiquiátrico de Murkoff. Projeto Ryder, Monte Massivo, Colorado. Bom, pelo que parece, teve um louco aí que conseguiu fugir e falou do sonho sangrento do Dr. Trager. Ok, então, né? Vamos fechar essa porta, velho. O senhor é muito amigável, isso. Que nojo. Sei lá, não. Ó o sangue. É a mina de menstruação. Tá de menstruação, né? Num nipo esse duto lá, né? Quantos anos já? Você viu o que ele falou? Ah, o Ryder. Tá tocando na... A campanha tá tocando, gente. Ó, vai. Assume, assume, assume. Não, não. Não vai jogar com isso aí. Então ele já volta já. Ele já vai vir aqui. Ele tá falando com o ar. Isso. É que foi abrir pra mim, mano. Fala aí, fala aí. Tô comente. Não, olha, não escutaram, né, velho. Vai dizer assim que eu tô no meu fone. Eu sei, pô. Eu sou difícil de mostrar no lado aqui, sério. Galera, foi mal. Minha irmã chegou aqui e a gente teve que abrir aí pra ela. Tá? Então me desculpe. Eu não gostei, velho. Não gostei, velho. Não gostei. Tem? Eu não lembro. Faz tempo que eu joguei. Nossa, velho. Nossa, não. Não quero mais jogar, não, não. Me ajuda. Eles nos mataram. Eles nos mataram. Eles nos escaparam. Vamos lá diante. Você não pode lutar contra eles. Você tem que se esconder. Pode abrir as portas principais pra passar de controle de segurança. Você tem que sair desse marido do lugar. Acabou? Nossa, mano. Sai, velho. Ah, chapraga. Ai, velho. Acho que eu lembro desse grandão, mano. Não abre não. O cara tá aí, velho. Não abre. Ai, velho. Acho que tem uma coisa pra cá. Não, velho. Onde que eu tenho que ir agora, mano? É pra cá? É pra cá que eu tenho que ir? A minha menstruação. Ô, mano. O que eu tenho que fazer agora? Ah, tá. Pra cá. Não, só com essa música aí. E quem é você, então? Eu... Eu entendo. Meu Deus, você me enviou um apóstolo. Você te proteja, filho. Carte a sua vida, filho. Você tem uma missão. Você tem uma missão? Você tem uma missão? Oh... Isso aí, calma aí, moleque. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei. Se você gostou bastante e favorita desse vídeo, que já deu um tempinho bom, eu acho, né? Até que mais do que bom. Então, muito obrigado a todos os senhores que assistiram Um grande abraço Vai, lógico Segundo episódio vem por aí Muito obrigado a todos os senhores que assistiram Um grande abraço Fui, até o próximo vídeo